Bom dia! Bom dia, bom dia, bem-vindas! Bem-vindos! Oi, Isa! Bom dia! Muito bem, gente! Maga, olá, olá! Terezinha, vamos chegando para a nossa prática coletiva dessa sexta-feira! Gente, é a última prática coletiva do ano nesse formato. Estão sabendo disso? Estão atentas ao que acontece a partir da semana que vem? Estão lembrando? Quarta-feira, 1º de dezembro, a gente começa uma nova programação diária. 21 dias de práticas, todo dia, mas não é pelo Insta, é pelo Zoom, tá? E aí você se inscreve no link ali da minha bio para receber o link do Zoom. E aí a gente vai se encontrar às 7 horas da matina, tá? Sete da madrugada, todo dia. Segunda, sexta. E sábado e domingo você faz a sua prática e vai ganhando a sua autonomia. Justamente o programa é para isso. O programa é para que a gente adquira mais autonomia na prática do Yoga. E a gente vai ficar, então, esses 21 dias fazendo uma mesma série, uma mesma sequência. Para a gente ir percebendo o que acontece ao longo do tempo, quando a gente repete uma mesma prática. Porque a série é a mesma, a prática é a mesma, mas a sensação nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Não tem como ser, né? Se a gente estiver suficientemente abertos à percepção. Então é isso. É um programa que começa, então, na quarta-feira. E eu queria deixar aqui o reforço do convite, tá? E que vocês também repassem para quem acharem que possa se interessar. Muito bom. Então, sendo assim, não é a nossa última prática coletiva, não. Tem segunda-feira. Estou falando besteira aqui. Tem segunda-feira ainda, que ainda é novembro. E aí, depois, a partir de quarta-feira, a gente faz esse programa e não faremos a prática coletiva aqui do Insta. Tá bom? Segunda-feira ainda temos. Então tá, gente. Qualquer dúvida, me avisa. Tem mais informações no link da minha bio. Bom dia para quem foi chegando. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar a nossa prática. Então, vou deixar os comentários desativados. E começamos na postura de meditação. Procure tomar consciência da existência do seu corpo. E aí, depois, você vai deixar os comentários desativados. E procurando ir trazendo cada vez mais a atenção para esse espaço do corpo que você percebe. Reduzindo a atenção para aquilo que está fora, aquilo que nos leva para fora e aumentando a concentração, isso que nos leva para o centro. Apoie as mãos no chão à frente dos pés e veja soltando o tronco à frente. Criando condições para que o corpo se relaxe e se solte. Criando condições para que o corpo se relaxe e veja soltando o tronco à frente dos pés e veja soltando o tronco à frente dos pés. Ele continua acontecendo. E a cada vez que você relaxa um pouco mais, o corpo avança. Em micro-movimentos. Em micro-deslizamentos internos. E você fica apenas experienciando o corpo se abrindo. Em micro-deslizamentos. 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 Mantendo a costura, procure aproximar, caso tenha perdido esse contato, os isquios do chão. Então, você arredonda um pouco mais essa parte baixa, final da coluna e vai tentando trazer os isquios para o chão, num movimento suave, pequeno, sutil, micromovimento, perceptível só por você e não visível para quem olha de fora e vai deixando arredondar essa base da coluna, abri um pouco mais a região do quadril, do sacro, transição sacro-lombar e estenda os braços lá para frente e as mãos grudam no chão e caminham pelo chão até chegar a um limite e é justamente quando você chega desse limite aparente do corpo que começa o trabalho na postura, que começa o trabalho interno, sutil, onde você observa os micromovimentos e deslizamentos que continuam acontecendo pelo corpo, com intenção de continuidade, então você quer o tempo inteiro constantemente levar as mãos um pouco mais para frente e levar os isquios um pouco mais para frente e levar as isquios um pouco mais para o chão, isso produz uma oposição de forças pelo corpo, por mais que não seja visível de fora, procure e experienciar isso, crescer bem com essas linhas laterais do troco, as escápulas entram um pouco mais para o corpo, as axilas um pouco mais para fora, cresça com essa linha da coluna, lá do cóccix até o encasso de e com a cabeça e a respiração como esse contínuo bombamento, esse pulsar em contínuo movimento, em contínua interação com o alongamento e com os deslizamentos que acontecem da pele para dentro e volte devagar percebendo as reações do corpo quando retorna as coisas que continuam acontecendo mesmo quando parece que nada mais estamos fazendo e aí 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 braços estendidos lá para cima, estenda, cresça, tracione, tenha a intenção de continuidade. Quando chega nesse limite visível, nesse limite aparente, é aí que começa verdadeiramente o asana. E você fica buscando os micromovimentos e os deslizamentos internos e a oposição de forças, isquios bem fincados no chão, pontas dos dedos lá no teto. E o encaixe das escápulas para dentro do corpo, essas linhas laterais do tronco que crescem distanciando as axilas das pistas ilíacas. Topo da cabeça lá para o teto. Sem criar tensão, rigidez e obstrução. Mantendo o rosto relaxado, o pescoço relaxado. Volte. Comece a respirar um pouco mais. mais profundo. E durante as inspirações, você vai levando os braços estendidos lá para cima. até tocar as mãos lá no alto. E nas expirações, você volta os braços. E faça isso no seu ritmo. ouve... não por um pouco mais. e vai procurando o dedo, não por um pouco mais. Deixar cada vez mais esse papel de quem executa o movimento. E vai assumindo esse papel de quem testemunha o movimento acontecendo. E sem ser racional, vá procurando uma atitude interna de quem inicia o movimento. E depois deixa que o movimento continue acontecendo por conta própria. Como se a própria respiração produzisse ou como se o movimento acontecesse pelo seu corpo. Você apenas testemunha e deixa o movimento acontecer. E quando volta, da próxima vez, soltando o ar, pare com os movimentos. Simplesmente observe as reações do corpo. E vira a cabeça com quem olha lá para a esquerda. Movimento suave. Quando chega nesse primeiro limite, onde o movimento parece que se interrompe. É aí que começa o trabalho do asana. Onde você vai observando os movimentos internos, deslizamentos e micro-movimentos. Suave, contínua e constante. E vai observando as sensações. E volte. Faça como uma testemunha e não como quem executa. Permita o movimento se iniciar e deixe que ele continue acontecendo e a cabeça vai virando para o lado direito. E o fim do movimento não é uma ação. É uma constatação de que o movimento se interrompe. Pelo menos esse movimento mais amplo e visível. E é aí que começa o trabalho interno. E sinta, perceba os micro-movimentos que continuam acontecendo quando parece que nada acontece. E volte. Fazemos badraça na unha das plantas dos pés. As mãos seguram nos pés. Deixe. Que os joelhos desçam um pouco mais. Que o topo da cabeça se aproxime lá do teto. Costas retas. E vamos procurando criar condições para que a postura se assente. Então, depois que termina, que chega nesse primeiro limite, esse limite mais grosseiro e visível, começa o trabalho interno do asana. Toda atividade que continua presente na postura. E que depende de uma atitude interna. Então, as plantas dos pés não só se tocam, mas se empurram um pouco entre si. E quando vai distanciando um pouco mais os joelhos, vai tentando levá-los um pouquinho mais para baixo. Criando condições a partir do relaxamento. Relaxamento das virilhas. Relaxamento dessas articulações das coxas com o quadril. Ao mesmo tempo, vá encaixando bem a lombar a partir do quadril. A lombar se ergue a partir da posição do quadril. E cresça com essa linha da coluna até o topo da cabeça. Procure deixar as costas ainda um pouco mais eretas. E vá virando a cabeça lá para cima, apontando o queixo para o teto. E deixando esse movimento do queixo, que vai para o teto, alongar e abrir essa linha anterior do corpo. Desde o supúbico até a ponta do queixo. Puxe. Puxa. E volte. E vá trazendo o queixo na direção do alto do peito e levando a nuca na direção do teto. Esse movimento da cabeça, essa elevação da nuca, vai puxando toda a linha posterior agora da coluna. Desde o cóccix até a nuca e o encaixe com a cabeça. Crença. Deixe abrir. Deixe a cabeça. Deixe a cabeça. Desfaça a postura. Estendendo as pernas lá para frente. Fizemos Pashimantanasana. A postura da pinça. Primeiro, você segura onde o pé vai alcançar. Alguns pés, outros nos dedos. E para um pouco por aí. E a partir daqui, a gente vai observando alguns encaixes. Primeiro, numa intenção de distanciar um pouco os calcanhares do quadril. Dos isquios. Observando toda a extensão do alongamento aqui, posterior das pernas. E vai, então, o quadril bem para trás. E distanciando a cabeça do quadril. Coluna ereta, apesar de inclinar. Os ombros descem. E procure fazer com que as escápulas entrem um pouco mais para o corpo. Peito aberto. E as três coisas que a gente foi falando aqui, simultaneamente. Então, essa tração e esse alongamento na parte posterior das pernas. Essa tração e esse crescimento, distanciamento da cabeça em relação ao quadril. E esse encaixe das escápulas. Continuamente, suavemente. Até que a gente comece, então, a flexionar um pouco mais o tronco lá para frente. E os braços vão continuamente puxando, suavemente puxando. Como se o topo da cabeça fosse tocar lá nos dedos dos pés. E os braços vão continuamente puxando, suavemente puxando, como se o topo da cabeça fosse tocar lá nos dedos dos pés. E os braços vão continuamente puxando, suavemente puxando. Eu tive uma atitude interna de que você não vai passar do limite de conforto do seu corpo. E quando o corpo percebe isso, quando o corpo ganha a confiança de que a gente não vai passar desse limite, o corpo começa a se soltar e a se abrir. Então dê esse sinal de que você não vai passar dos limites de conforto e segurança para o seu corpo e experiencie o corpo se abrindo a partir daí. E aí 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 E volte. Deitamos de costas. E então fazemos uma torção. A perna esquerda fica estendida. Você apoia a planta do pé direito sobre o joelho esquerdo. E aí vai levando esse joelho direito lá para o chão do lado esquerdo. Vai trazendo o quadril mais para a direita. Na medida que você vai torcendo, rolando. Traga o quadril. Suba um pouquinho para o quadril. Traz ele para a direita para manter o alinhamento da coluna. E aí você vai torcendo. O braço direito fica estendido lateralmente na altura do ombro. A cabeça vira também para o lado direito enquanto o joelho vai se aproximando do lado esquerdo. Quando chega ao seu limite aparente, primeiro limite, é aí que começa a postura. E você vai dando condições para o relaxamento desses músculos que ficam em torno da coluna poder acontecer. Liberando as tensões e consequentemente ganhando micro avanços. Desgrudando os músculos dos ossos. Desgrudando a pele dos músculos. E a respiração trazendo um movimento sempre presente. Se envolva com a respiração e as percepções de movimentos respiratórios. Desgrudando as tensões em torno da área da coluna vertebral. As pressões internas em torno da área da coluna. As pressões internas em torno da área da coluna. E volte. Quando voltar, deixe as pernas estendidas. Soltas no chão. Se observe alguns instantes e compare as sensações assimétricas pelo corpo. Torcemos para o outro lado, então a planta do pé esquerdo sobre o joelho direito. À medida que você vai rolando e torcendo, perceba que a coluna se desalina, o quadril vai indo junto lá para a direita. Então você leva o quadril e traz ele de volta para a linha da coluna. À medida que vai torcendo, vai trazendo o quadril de volta para a linha da coluna. E aí você torce no próprio eixo, mantenha o braço esquerdo estendido na altura do ombro. E virando a cabeça, como quem olha lá para a esquerda, enquanto traz o joelho para o lado direito. E é justamente quando alcança o limite visível, mais grosseiro, que começa a busca por aquilo que é pequeno dentro do corpo. Pelos movimentos distretos. Pelos arranjos espontâneos. Muitas vezes acontecem sem que a gente tenha que dar nenhum comando. tomando consciência da área da coluna vertebral e esse espaço que a coluna ocupa no corpo. Estão procurando relaxar muito bem em torno da coluna. Reduzir a resistência desses músculos, ligamentos, tendões, todas essas estruturas que ficam prendendo a coluna. Alongue isso um pouco mais. с E volte. Deixe agora os pés apoiados no chão e os joelhos para cima. Leve o quadril lá para o alto, empurrando bem os pés contra o chão e leve os braços estendidos lá para trás, estende, cresça, alongue, com tensão de levar o quadril cada vez um pouco mais para cima, alongando a frente da coxa, das coxas, do quadril, até o baixo do abdômen, talvez. Tome consciência desse contato dos ombros e braços com o chão e vá voltando o contato das costas e do quadril, mantendo os braços lá para trás, tentando voltar, vértebra para o vértebra. Como fica o contato dos ombros e braços, estenda um pouco mais. E mais uma vez, leve o quadril para cima, perceba o contato dos ombros e braços como fica. Arrongando a frente das coxas, do quadril para o abdômen. Volte o contato das coxas, mantenha os braços lá para trás, até tocar o quadril. Estenda um pouco mais os braços, cresça. E volte para os braços. Ficcione as pernas, as mãos segurando os dedos dos pés. E aí leve os calcanhares lá para o teto, com quem estende as pernas, a cabeça sobe na direção e os braços nos joelhos, estenda, tracione os calcanhares apontando bem para cima. E deixe que os pés puxem as mãos e os braços e o tronco e as escápulas. E volte. E quem não faz Halasana, postura do Arado, por que não faz? Porque tem dores na cervical, porque tem pressão alta, problemas cardíacos, está em período menstrual, está com dor de cabeça, enfim, não está com disposição para fazer o Arado. Repete essa mesma postura que a gente acabou de fazer. Quem não está em nenhuma dessas condições pode fazer o Arado. Já conhece a postura, mas fazendo como começamos, levando os pés lá para cima e começando a levar os pés lá para trás. Atrás, atrás da cabeça, como quem quer, sem nenhuma pressa, tocar os pés no chão. Atrás da cabeça, mas isso é só uma intenção, você não precisa tocar os pés no chão agora. De manhã, somos um pouco mais encurtados mesmo. Por mais que você consiga fazer um Halasana normalmente, talvez não seja tão fácil fazer de manhã. Enfim, não faça nenhuma pressa. Alungando especialmente as costas, na altura das escápulas. Se você gosta, você pode levar os braços lá para trás. Se não precisar, ficar segurando o quadril. Porque às vezes precisa ficar segurando o quadril aqui na frente. Se não precisar, leve os braços lá para trás. E vai arredondando bem a coluna, arredondando bem as costas, alongando esses músculos do meio das costas para cima. E já vamos voltando. Quando voltar, abraça os joelhos Mantendo os joelhos Na direção do peito As coxas na direção do adorno A direção do peito Solte as pernas Deitamos de bruxos Solte as pernas Se acomode bem de bruxos Solte as pernas As pernas feridas, peito dos pés no chão Queixo ou testa Também no chão As mãos se apoiam Hordas Costelas mais baixas Os cotovelos apontam lá pra cima Aproxime os cotovelos lá atrás das costas Cotovelos fechados Aproxime os cotovelos E comece a tirar o contato da cabeça Olhando lá pra frente E aí subindo com o tronco Não empurre o chão com as mãos As mãos vão sendo usadas Só pra aproximar os cotovelos lá atrás das costas Abre bem o peito E abra a frente do corpo Crie condições pra alongar bem a frente do corpo Abre bem o chão Norte E põe o chão agora com as mãos E passamos a balaça na postura da criança Sentamos sobre os pés Até estar no chão com as mãos E passamos a balaça no chão E passamos a balaça no chão Passando a postura de meditação E nos observamos por alguns instantes Vamos lá. E já tome uma inspiração bem profunda. Para a gente ir. Se preparando para concluir a prática, nunca interrompendo bruscamente. Sempre criando condições para ir. Fazendo o caminho contrário. A gente passa um bom tempo se voltando para dentro. Então, não interrompa bruscamente, saindo, correndo da prática, voltando para as atividades normais. Mas vá com calma. Então, agradeço mais uma vez a presença. Um bom final de semana. Bri, olá. Bom, nos encontramos na segunda-feira. Então, segunda-feira tem prática coletiva aqui de novo. Oito e quinze. Depois, na quarta, começa o programa de vinte e um dias. E vamos todo dia, sete horas da manhã, pelo Zoom. Então, não tem mais as práticas coletivas aqui de segunda e sexta. Mas tem todo dia, sete da manhã, pelo Zoom. E eu espero vocês por lá. As inscrições pelo link na minha bio. Tá? Qualquer dúvida, me contem. Beijos. Bom fim de semana. Agradeço. Seguimos. Bom dia. Obrigado, gente. Quem quiser continuar contando, manda... Mensagem direta aqui pra mim. Tá bom? Tchau.